Terra, formação natural, teoria da deriva continental. Em 1912, o físico e meteorologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria para explicar a formação atual dos continentes, a teoria da deriva continental. Até uns 200 milhões de anos, no período Permiano da Era Paleozoica, todos os continentes formavam um único bloco de terras emersas, chamado Pangeia, e um único oceano chamado Pantalaça. No período Triássico da Era Mesozoica, esse único continente começou a fragmentar-se em placas que foram se separando muito lentamente. No período Jurássico da Era Mesozoica, a movimentação das placas que formavam o Gondwana provocou um afastamento, configurando o que hoje chamamos de América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Ainda na Era Mesozoica, no período Cretáceo, começou a formação do Oceano Atlântico. A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas são indissociáveis, pois somente ocorre a movimentação das placas porque a crosta é fragmentada. A crosta terrestre está fragmentada em placas rígidas, chamadas placas tectônicas. Cada placa tem uma porção de terras imersas, continentes, e uma porção de oceano que flutuam sobre o manto. Devido às correntes de convecção, cada uma se movimenta lentamente. Os movimentos das placas tectônicas continuam ocorrendo atualmente.